Olha, não existe regra, mas eu vou falar a minha experiência que funcionou e eu acho que deu certo. Eu penso que tarefa, pra que serve isso? Qual o objetivo da lição de casa? É pro aluno entender que ele precisa, além das quatro horas que ele passa lá na escola, ter no mínimo duas horas em casa pra fixar aquele conteúdo que ele aprendeu na escola. E é lógico, uma criança de maternal não tem que fixar conteúdo em casa, mas a gente tá criando rotina nessa criança, porque ela precisa criar um hábito, gente, ele vem de rotina. Então, eu sempre gostei de mandar atividades pra criar esse hábito na criança. Como que fazia? Crianças de dois aninhos levavam uma atividade por semana, crianças de três anos levavam duas atividades, criança de quatro, três atividades, de cinco levava três atividades, primeiro ano já levava quatro vezes por semana, segundo ano...